Bom rapaziada, a Animes Crazy atualizou e chegou muita coisa nova, então assiste o vídeo até o final que eu vou estar ensinando vocês a como jogar e ficar forte nessa addon e mostrando tudo que chegou novo, então bora pro vídeo! Sim galera, depois de algum tempinho a Animes Crazy atualizou, eu pretendo atualizar essa addon todos os meses, até porque vocês gostam bastante, então eu quero atualizar ela no mínimo uma vez por mês. Essa daqui foi uma update, update das espadas e modos novos, na real não tem tantos modos novos, mas tem muitas espadas novas que eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Primeiro eu vou mostrar as coisas novas e depois eu vou mostrar pra vocês como conseguir elas. Primeiramente tem essa espada aqui ó, Kusanagi, ela é uma espada bem bonitinha e tal, a única coisa que eu não curti muito assim na minha addon é as espadas, porque ela tá sem molde, ela só tá com textura, mas mais pra frente eu vou colocar a modelagem, tá ligado? Então vai ficar bem top, tipo machada de Rita, ele já é modeladinho, como você pode tá vendo, tipo modelado é bem mais bonito do que só a textura. Mas tem aqui a espada Kusanagi com 12 de dano, tem a Lost Vangir, não sei falar o nome, mas ela é a espada do Meliodas, eu gosto muito dela, e quando ela estiver bem modelada ela vai ficar muito massa. Então na próxima update todas as espadas vão estar modeladas já. Tem aqui uma das minhas espadas favoritas, a Elucidarto ou a espada negra, que é a do Kirito, ela é muito monstra. Se eu falar algum nome errado, me desculpe, porque eu sou muito burro. E por último chegou a espada do Anos, eu não vou falar o nome dela, porque eu não vou saber falar, mas é a espada do Anos. Também só com a textura, ainda não tem molde, mas quando tiver com molde vai ficar muito louco. E chegou dois modos novos, e eles são os dois modos mais fortes da addon, porque são nível deuses, na real eles são deuses, né? Então, bom, eu acho justo eles serem muito fortes. O primeiro modo é o Anos. Uma das coisas das updates que vocês pediram muito é que quando você equipar o modo aparecer no chat. Então tá mostrando ali, ó, força 14, vida 780, regen 4, salto 10, defesa 4 e velocidade 12. Eu acho que é velocidade 12? É, velocidade 12. Então é um modo muito forte e um modo muito rápido. E ele entra como o segundo modo mais forte da addon. Perdendo apenas para a deusa medaca. Sim, a medaca é o modo mais forte da addon. Com força 16, vida 210, regen 5, salto 10, defesa 4 e velocidade 12. Bom, pra quem não sabe que a medaca é só um ser supremo, tá ligado? Eu acho que não tem nenhum personagem de anime capaz de derrotar ela, na minha opinião. Explicando os poderes dela, tudo vai conforme a vontade dela. Tipo, se ela olhar assim pro Anos e falar, bom, gostei dos poderes dele, agora os poderes dele é meu. Então, tipo, vai pra ela sendo 10 vezes mais forte. Não lembro se é 10 ou 20 vezes. E também é impossível, tipo, de derrotar ela. Que nem tem um carinha do anime dela que tentou apagar ela da realidade. O cara simplesmente sumiu. E ela nem sabia que ele tava fazendo isso. E também chegou alguns NPCs novos, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro, é o Rimuru. Muito da hora o Rimuru, também tem a forma pequenininha dele. Calma aí, aê. Tá aqui o Rimuru. Tem o Saitama, tem o Anos e também a medaca. Bom, os mobs mais fortes da addon eu coloquei com vida ali em cima. Pra vocês saberem quando eu estiver quase matando ou não. Bom, agora os mobs mais fraquinhos eu não coloquei vida não. Até porque é bem fácil de derrotar eles. E eu coloquei o Saitama e o Rimuru porque mudou os crafting deles. Eu acho que ficou melhor assim. O Saitama fica dropando essa coisinha aqui, que é a energia One Punch Man. O Anos dropa essa mana celestial. O Rimuru dropa a Magícula. E a medaca também dropa a mana celestial. Só que um pouco melhor, tá ligado? Antes tava todo mundo falando que addon tava fácil. Que dava pra jogar e zerar, tipo, bem rápido em 10, 15 minutos. Eu concordo. Porém, então, deixei um pouco mais difícil. Agora, pra você fazer o Rimuru, você precisa de vários DNA Slime. Sim, você precisa conseguir o DNA Slime. O Saitama, você precisa da energia One Punch Man. Um Anos. Você precisa do Rei Demônio e de 4 Demon Lords. Sim, é bem difícil. De mana de Deus, tá? Que é craftável. Quase mana celestial. E a medaca, você precisa de 2 instintos superiores completos. Um Anos e várias manas de deuses. É um modo bem difícil. Agora, eu vou ensinar vocês a como jogar essa addon da maneira correta. Porque você nasce sem modo, sem nada. Você vai falar, bom, Crazy, como eu consigo meu modo inicial? Na addon, possui 2 crazies. Que um é o vendedor, que é o Ryuga. Que se você derrotar ele, ele vai dropar dinheiro. Vamos dropar ele aqui de novo. E ele vende todas as espadas pra vocês. Todas as espadas da addon, você compra com o Crazy Ryuga. E tem o Crazy Uchiha. Se você derrota ele, você pega o menu. Pegando o menu, você pode escolher seu modo inicial. Seja de Naruto, Ryuga ou Uchiha. Seja de Nanatsu, Demônio, Fado ou Deusa. Ou de Dragon Ball, seu Saiyajin. Eu recomendo vocês pegarem Dragon Ball. Porque além de ser mais forte, é mais fácil de você upar. Então você vai ficar mais forte, mais rápido. E os NPCs que tem o melhor drop de início. Melhor não, né? Melhores, né? São o Goku. O Meliodas. E o Scanor. Então se você for derrotando esses NPCs, você vai ficando forte muito rápido de início. Mas não confunda, tá? Porque, tipo, tem o Goku, que ele é o normal. E tem o Saiyajin. E o drop do Saiyajin não é tão legal. É bom só pra você craftar o seu Saiyajin rápido. Porque ele, tipo, vai dropar alguns keys. E o DNA Saiyajin. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês o PVP da Adam. Pra vocês verem como tá nivelado e como tá bem bonitinho. Porque, tipo, não é um modo muito surreal de forte que chega a dar dois vídeos no outro. O PVP é um batendo de frente com o outro. Bom, que nem eu tô aqui com o Instinto Superior. E meu amigo Valtz tá com o Saitama, sou com o Sérgio. O Instinto tem força 9. E o Zay tem força 10. Bora pro PVP então, Valtz? Mano, vambora, cara. Então vai, ó. Um, dois, três e valendo. Beleza. Você tem um de força a mais, mas... Como eu falei, um de força a mais não faz tanta diferença com o PVP bem nivelado. Então você vai ter que me acertar muito. Meu Deus. Nossa, eu não cumprido. Valtz do céu, cara. Você vai perder mesmo com o modo mais forte, Valtz? Não, quem diz que o seu modo mais forte? Tá. O seu modo é mais forte. Tem força 10 e o meu tem força 9. Beleza. Ó, como vocês podem tá vendo, rapaziadinha. É um PVP bem nivelado. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês com espada. Agora é com espada. Um, dois, três e valendo. Vamos, Valtz. Nossa, o Goku entrou no meio. O Goku quer... Vamos bater no Goku primeiro. Vamos bater no Goku primeiro. Bora, bora. Nossa, beleza. Vai, reequipa seu modo aí pra o PVP justo. Vai. Tá pronto? Eu tô pronto. Peraí. Já tô pronto. Beleza, então vai. PVP aqui, ó. Tá valendo já, Valtz. Nossa, mas aqui foi o PVP de quem... Meu Deus, é o PVP de quem erra... Não, cego. De quem erra... Meu Deus. Ah, é por conta da regen do modo quando vem, mas tá o PVP de quem erra... Ah, meu Deus. Agora sim comecei a acertar. Estou agora, estou agora. Tá, agora eu tô começando a... Ai, ai. Nossa, Valtz. Ai, ai, ai. Se você perder, velho, vai ser muito vergonhoso. Porque o... Mano, é a... Ai. Ficou com a divida aí, Valtz? Mano, que aí também ficou um... É, cinco barras. Cinco barras? GG. Como você pode tá vendo, um modo tipo... A mais de força demorou um pouco pra começar a acertar. Mas é um PVP bem nivelado. Agora vamos fazer com os modos mais fortes, só pra galera ver? Pode ser. Bom, agora eu vou tá com o modo mais forte. Tô com o modo da Medaca, que é o modo mais forte da Adon, 16 de força. E você tá com o modo do Anos, 14 de força. Vamos um pouquinho na mão e depois a espada. Pode ser? Pode ser. Então vai. Um, dois, três e valendo. Vamos ver se, ó... É, até agora a minha vida ainda não tá mostrando. Porque eu tenho... Minha vida, cara. ...de vida. Nossa, Valtz. Ai, começou a descer agora. Começou a descer agora. Começou a descer? Ah, a minha ainda não. É, F. Mas é... Como eu falei? Ah, já era. Meu Deus. Já perdeu muita vida? Já, Valtz? Ah, é porque eu não te combi direito. Não sei combar direito. Nossa, nossa. Vamos com a espada agora, Valtz? Vambora. Então vai, reequipa seu modo aí que eu vou com a espada. Já equipei. Um, dois, três e valendo. Tá, com a espada aqui eu já tô perdendo... É, mano. Mas a Medaca é muito OP, galera. Tá, beleza? Ainda não tô acertando. Ah, você tá com a regi do modo aí. Regi do modo saiu. Ah, é, acabou. Acabou a regi do modo. Agora você toma, Valtz. Mano, você mais tem que combar. Isso foi o que eu falei. Então, o PVP é nivelado. É, quem combar ganha, tá ligado? Tipo, quem combar ganha. Se você tiver com um modo que é dois de força a mais, ainda dá PVP. Agora, se for três de força a mais, o cara já tá muito mais forte que você. Mas, bom. Eu nem tenho como. Eu nem tenho como. Mas essa daqui é a Anime is Crazy. Atualizou. Essa daqui é a versão 2.1. Porque foi uma mini update. Chegou dois modos novos e quatro espadas e alguns NPCs. E eu espero que vocês tenham gostado da Anime is Crazy. Dão dicas aí pra qual modo que ela chega, algum personagem de anime. Alguma espada aí no que pode melhorar. A mais, tamo junto, um forte abraço. Não, não vou terminar o vídeo agora não, né? Pô, meu Deus do céu. Agora é a parte que eu ensino vocês a instalar. Como eu não tenho celular, eu pedi pra um amigo meu que tem celular e joga Minecraft no mobile gravar esse vídeo pra mim. Eu vou ensinar narrando aqui por cima. Eu já tive celular, já joguei muita Adam, então eu sei fazer isso. Depois de baixar Adam, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo que mexe nas pastas e na memória do seu celular. Eu recomendo usar arquivo, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store ou no Google normal, que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a Adam vai vir assim, compactada. Primeiramente você vai ter que extrair a Adam, bem certinho aqui. Você extrai a Adam e vai surgir a pastinha ali, a Onifruits, até porque essa é a Adam que a gente tá usando. Mas vocês podem usar qualquer Adam, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a Adam, você vai abrir a pastinha dela e vai ter dois arquivos. Vai ter a Behavior Packs e a Resource Packs, galera. Isso é bem importante. Você copia esses dois arquivos, só que você vai colocar em lugares diferentes. Eu recomendo você copiar um e depois copiar o outro, tá ligado? Pronto. Você copiou aqui o arquivo, como você pode ver bem bonitinho, você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular. Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft. Aí, Files, Games, com o ponto Mojang. Aí ele foi meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas, como o Behavior Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima. E aqui tem a Resource Packs. Você joga a Behavior Packs ou a D dentro de Behavior Packs e a Resource dentro de Resource Packs. Aí a Adam já vai estar no Minecraft. Porém, agora eu vou ensinar como ativar a Adam. Agora eu vou ensinar pra quem é de computador. Você vai ter que apertar duas teclas juntos, que é a tecla do Windows e o R. Aí você escreve isso daqui. %AppData% E vai abrir essa pasta aqui. Aí você vem em AppData, Local, Packages e procura a pasta do Minecraft. Achei aqui a minha. Aí você vai em Local State, Games, com o ponto Mojang e vai abrir essas pastas. Aí você coloca a Behavior na Behavior e a Resource na Resource. Bem simples. E agora eu vou estar ensinando vocês a ativar aqui no Minecraft. No mobile e no computador é a mesma coisa. Então eu vou ensinar no computador, já que eu não tenho celular. Você vai em Criar Novo Mundo, vai em Experimentos e ativa tudo. Tem que ativar todas as opções. Vai em Sheets e ativa todas as opções também. Todas não, na real é só o Sheets e o Minecraft Education. Aí você vem em Pacote de Comportamento e a sua Adam vai estar aqui, que nem a Anime is Crazy. Aí você vem em Pacote de Recursos e a Adam também vai ter que estar aqui. Então você coloca se ela não estiver ativada já. Aí aqui você tem que colocar Pacotes Compartilhado. Você tem que ativar essa permissão. E quando você iniciar o seu mundo, a Adam já vai estar lá. Bom, eu vou dar uma acelerada no vídeo para vocês não falarem que eu estou manipulando ou fazendo alguma coisa. Como o meu computador não é tão bom, ele pode demorar um pouquinho. E eu não quero cortar o vídeo para vocês falarem que eu estou realmente manipulando. Mas não vou nem precisar cortar, porque carregou até que rápido dessa vez. Se liga, já está carregando aqui os recursos do mundo. E quando eu entrar, eu vou estar entrando com a Adam já. Estou aqui no mundo. E como vocês podem estar vendo, ali atrás já está o Ban, já está o Crazy, já está todas as modificações. Bom, é isso. Vou dar um rolê de Super Saiyan 4 por aí. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da Operate da Adam. E comenta mais coisas que vocês querem que eu acrescente na Adam. Ou se tiver algum bug, fala para mim também que eu vou estar arrumando. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis! E é nóis! E é nóis! Tchau.